Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje então resolvi aqui trazer um amigo para responder os inscritos, já respondi perguntas demais do Batman todos os domingos aí, então o pessoal já está se enchendo o saco da minha pessoa respondendo perguntas sobre o Batman, então resolvi trazer o convidado para trazer novas perspectivas também envolvendo o Oi Morcego, então trouxe o Alexandre Link lá do canal Quadrinhos na Sarjeta, fala Alexandre, tranquilo? Tranquilo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, segunda vez que a gente se reúne para bater um papo, para gravar um vídeo, a primeira vez já tinha sido lá no Quadrinhos na Sarjeta, estou feliz de estar aqui Show de bola, e você gosta muito do Batman, Alexandre? Não, eu odeio o Batman, o Batman é aquele que se veste de aranha, é aquele desse, quase isso Tá perto, né? Não, pô, o Batman tem a ver com a minha formação como leitor, porque, claro, comecei com o Truma da Mônica e Disney, como todo mundo no Brasil ali no final dos anos 80, mas logo em seguida eu já comecei a ler Batman, eu peguei a onda da Batmania, quando saiu o Batman do Michael Keaton lá de 89, eu tinha 5 anos, eu ainda lembro de ter ido no cinema, tenho poucas lembranças, mas tem Então, desde então, Batman perpassa a minha vida, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Batman Mas qual que foi a temática da sua dissertação sobre o Homem-Morcego? Foi cruzando o Batman com Nietzsche, filósofo Nietzsche, pensando a ideia de morte do homem que aparece em Nietzsche, e aí eu falo que a morte do homem, assim como a ideia de super-homem, tá muito mais pro Batman do que pro próprio Superman, e daí eu faço essa análise, essa comparação Porra, bacana, aí passou com honras dentro da sua tese, conseguiu apresentar bem o negócio lá? Cara, hoje eu relendo, eu acho uma merda, né, eu defendi esse negócio, eu tinha 23 anos, eu acho horrível hoje, assim, se alguém for atrasar, ah, deve ser bom, eu falo, não é, mas, enfim, na época foi legal fazer Ah, que bacana, ah, legal, se você gostava do Batman, conseguiu associar bem também, inclusive, com a sua professora, inclusive, se você quiser falar um pouquinho aí, você é professor, além de você então ser um youtuber conhecido nas redes sociais da vida, você também dá aula, né, Alexandre? Sim, sou professor universitário, já há 16 anos, trabalho com teses e dissertações, oriento, e tento conciliar, na medida do impossível, esse trabalho de professor com o trabalho de youtuber, barra instagramer, barra tiktoker, barra sei lá mais o que Tá em todas as redes sociais possíveis, né, então tem que procurar Inclusive, a gente tá brigando junto no Twitter, né, a gente vai no Twitter pra brigar muitas vezes Pô, o Twitter, realmente, hoje em dia é amor e ódio por lá, né, não tem meio termo nessa rede social Não, eu só vejo o ódio, se tu tá encontrando amor, me diz onde tem, porque eu nunca vi O amor é bem pouquinho, realmente, né, o ódio sobressai, né, porque as pessoas curtem mais o ódio, né Mas, cara, voltando ao Batman, então, aqui, você falou, então, que uma das coisas que chamou atenção você do personagem foi a Batmania ali do final dos anos 80 e começo dos anos 90, né Você conheceu o Batman a partir dos filmes e depois migrou pros quadrinhos? Ou você já conheceu o personagem antes pela mídia original dele? Não, eu conhecia ele antes dos filmes, mas, pô, eu era criança, não sabia nem ler, né Então, vi aquela série dos anos 60 que passava, eu acho que no SBT, e tinha também na época o desenho dos Super Amigos, né, com o Batman ali junto Então, eu cresci com esse Batman de televisão, aí quando chegou o filme em 89, foi aquela loucura, né, cara, foi uma loucura Tu lembra? Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei Eu, na verdade, comecei a assistir o Batman a partir do Batman Retorno, né, que eu comecei a ver a febre do personagem, né Eu não peguei o Batman 89 especificamente, mas eu assisti um pouco do Super Amigos, eu peguei um pouco do Batman 66 Porque o Batman 66, ele foi realçado ao público por causa do Batman 89, né Então, ele voltou à televisão muito por causa da Batmania, né Mas eu comecei mais ou menos por causa disso, né Aí depois que eu fui mais pro meio dos anos 90, que eu comecei a ler o Batman mesmo pelos quadrinhos, né Mas demorou um pouco pra chegar nos quadrinhos, né Até porque teve a animação dos anos 90 também que ajudou, né Isso, isso Eu demorei também um pouco pra chegar pelos quadrinhos Eu comprava algumas edições avulsos Eu lembro que uma que eu comprei, eu acho que foi, e saiu no Brasil, acho que mesmo nos 90, se eu não me falo Memória, na época eu já conseguia ler Mas eu achei ela muito pesada E eu, depois eu descobri qual é a história Eu peguei, assim, a primeira edição do Batman que eu comprei Eu acho que foi a Robin ano 3 Não, não, não é Batman Não, ih, já tô me bolando É uma história onde a gente já tem o Asa Noturna Então eu demorei pra entender quem era Asa Noturna Ah, sim, eu vi E essa história, é que ela foi, ela depois ganhou o nome de Robin ano 13, eu acho que é isso É, ela foi publicada recentemente agora, inclusive na saga do Batman, é Batman ano 3 mesmo Porque daí ela revisa toda a história do Asa Noturna, se tornando Robin, etc, né Que foi publicada naqueles formatos americanos da Editora Abril, não sei se lembra disso Exato, exato, e o que me marcou, hoje é uma página qualquer de gibi de super-herói Mas na época eu fiquei chocado, que é a cena que o cara é morto com uma metralhadora, sacou? E aí, e tiro e sangue, eu era criança, eu lembro que eu fiquei muito chocado com aquilo Aliás, várias coisas eu lembro, esse quadrinho ele abre com o Alfred segurando um revólver Que também pra mim foi uma coisa chocante, o Alfred com uma arma na mão, sabe? Então assim, coisas que hoje são tão, sei lá, bobas Mas aquilo me marcou Porém, um divisor de águas pra mim foi a Queda do Morcego, né? A Queda do Morcego foi um sucesso de vendas no Brasil Eu fui um desses que comprou aquela edição famosa, a edição da Queda do Morcego número 1 E a partir dali eu fui aos poucos comprando mensal Mas também de forma pulada Foi acho que em 97 que daí eu comecei pra valer E até hoje você coleciona ou como é que tá as coisas hoje? As mensais, depois que saiu o Tom King eu parei E por causa da tua propaganda, olha só, pra você ver como você é influencer Essa do Chip, fala o nome dele aí, que eu sempre me contrapalho com o nome dele O Chip Zidarsky Zidarsky Por causa da propaganda que tu fez desse cara, eu tô lendo Eu tô comprando, porque não consigo parar pra ler Se for ruim eu vou fazer uma queixa pública, tá? Olha aí, né? Fica então o compromisso aí pra ver se o Alexandre vai gostar do Chip Zidarsky Olha, como eu tô dizendo pra galera aí, né? Tem que tomar um pouco cuidado, porque tem muito massa véio rolando ali Mas ao mesmo tempo tem umas histórias boas lá Com o desenho do Leonardo Romero, que essas são bacanas Mas é que aquela coisa Se você gosta de Great Morrison Vai ser um pouquinho bacana também Não sei se você gosta da fase do Morrison Gosto, gosto bastante Eu acho bacana também Então ele traz muito disso, então acaba sendo interessante, né? Mas o lance do Batman Eu acho interessante isso Porque você tem várias publicações hoje em dia do personagem, né? Saindo aqui no Brasil E às vezes você pode pegar uma mensal Às vezes você pode pegar um especial E coisa nesse sentido, né? Então às vezes dá pra você Não necessariamente colecionar tudo Porque enfim, eu coleciono tudo por causa de hobby mesmo Por causa do que eu curto Mais ou menos Você pode encontrar outras formas de você ler as histórias do personagem, né? Por mais que hoje em dia seja um pouco mais difícil Tendo em vista preço Formato e coisa nesse sentido, né? Complica um pouco E também tem a coisa que como agora Muitos desses materiais são pra livraria, né? Eles demoram pra sair de catálogo, né? Então assim, por exemplo, esses dias eu tava recomendando Pra um pessoal o Batman no 100 Que eu acho que é uma das melhores histórias do Batman Super subestimada, né? Muito bom As pessoas não dão bola, não valorizam Eu acho fantástico E aí, pelo que eu vi, ainda tá em catálogo Tempo a encontrar Então tem essa vantagem também de Ter muito material, assim Que às vezes tá fora do radar Mas ele continua disponível É bem isso mesmo, né? E é bacana isso Quando você consegue revisitar essas histórias antigas Ou mesmo que foram lançadas há 2, 3 anos Mas que ainda tão lá Às vezes também tem a republicação delas Como você disse Tem histórias que são subestimadas aí Que às vezes vale a pena dar uma olhada, né? Essa do Batman no 100 E do Paul Pope Tanto um desenho quanto um roteiro É muito legal Uma história bem bacana Sobre o personagem É meio underground também Então eu acho muito interessante Casualmente Eu tô nesse momento Relendo a Batwoman Lá do J. Williams III Eu sou horrível pra dor Não decoro o nome dele Dos Novos 52? É, na verdade ainda antes dos Novos 52 Porque o Greg Ruka já tava escrevendo Aí entra os Novos 52 E eles continuam Mas basicamente A série ficou um tanto inalterada Então eu tô pegando toda aquela fase Um pouquinho antes dos Novos 52 Até o que veio depois Eu acho muito Aquela fase da Batwoman Eu acho fantástica E depois daquilo Também ninguém mais conseguiu Fazer o que prestasse com a personagem Pelo menos do que eu tenha visto É, o que eu gostei um pouquinho Foi do trabalho do Jamestown the Fort Ele fez uma coisa bacaninha Com a personagem ali Mas ninguém nunca conseguiu Revisitar a personagem Tal qual foi o Greg Ruka Então realmente E o J. Williams III Realmente eles fizeram Um trabalho diferenciado ali Mas além então Das perguntas aqui clássicas De como é que você começou A ler o Batman Quando você conheceu a figura Tem algumas perguntas Que os inscritos fizeram aqui Que inclusive eu coloquei Na aba de comunidade Do canal pessoal Falei, ó O Alexandre vai estar lá Aí a galera Trouxe umas perguntas interessantes E elas acabam envolvendo Um pouco filmes também Porque o pessoal gosta muito Dessa parte aí E por exemplo Aqui a gente tem uma pergunta Do Samuel Buquerque Que ele está sempre aqui No canal comentando Ele gostaria de saber de você O que você espera Do Batman DCU Se você acha que tem que ser Um Batman tratado Mais sombrio e realista Ou ele pode ser colorido E fantasioso Ele também queria saber Se você chegou a fazer Toda a maratona Com a tua filha lá Dos filmes do Batman E se ela gostou De um específico A gente está na metade Do Batman e Robin Porque ela é uma criança De quatro anos Então ela não consegue Ver um filme inteiro Ela vê vinte minutos Meia hora Ela já incomodou Então a gente está Na metade do Batman e Robin Mas o pessoal vai zoar Para variar Mas o Batman e Robin Está sendo mais difícil Da gente terminar Mas por outro lado As cenas de ação São as que mais fiz Com uma criança O pessoal às vezes Critica muito o George Schumacher Mas as cenas de ação Do George Schumacher Para uma criança Elas são maravilhosas São as melhores cenas Tipo Nolan Nem Nolan Nem Burton Nem Matt Havis Chegam perto Em termos de ludicidade Do que o George Schumacher Para uma criança O George Schumacher ganha Mas sobre o Batman Do novo DCU Olha, eu tenho visto Esse projeto Com uma certa desconfiança Eu não quero ser O chato do rolê Porque inclusive Não estou torcendo contra Estou Quero mais Que esse projeto Dê certo Que a gente tenha bons filmes Minha torcida Sempre vai ser Por bons filmes Mas eu estou achando Que há uma chance enorme Desse negócio aí Ser um aborto Saca? Um planejamento longo E querendo surfar Do gênero super heróis Que já está mostrando Um certo desgaste Porque se fosse só Filmes da DC De uma velha cronologia Dando errado Mas a Marvel Também está passando Por problemas Parece que A própria Hollywood Já vê com Já com outros olhos Os filmes super heróis Enfim Eu não estou muito otimista Mas já que vai ter Eu acho que a A jogada É Primeiro Não tentar se associar Com o The Batman Já que eles Resolveram se separar Então Do ponto de vista estético O lance É ir na direção oposta Então fazer algo Que não por acaso O nome do filme Vai ser The Brave and the Bold Então Sei lá Talvez Aquele Batman Do The Brave and the Bold Do desenho Do desenho animado Talvez aquele Batman Possa ser um Batman Muito interessante Ser adaptado Que cabe lembrar Se eu não me engano Descrição que o Bruce Stinn Deu pro desenho The Brave and the Bold Quando ele lançou Era um Adam West Com culhões Se eu não me engano Foi essa A descrição que ele deu Então assim Eu não duvidaria essa Assim Tipo Tirar a questão mais Homoerótica Que é muito presente Na série dos anos 60 Do Batman e Robin Ou até mesmo Nos filmes de George Schumacher Mas trazer a galhofa Ou seja Uma galhofa Assim Galhofa de macho Saca e tal Pra não Porque eles não querem também Prejudicar A imagem do personagem Porque o personagem É um ícone De masculinidade Então eles não vão ter Coragem de mexer Com essas coisas E tal Essas polêmicas Mas eu acho Que vai ser uma Eu aposto as coisas Muito na direção De uma galhofa Entendi Você diz aquele lance Mais fantasioso Aquela coisa meio Megalomaníaca Assim no Batman Ou você diz a galhofa No sentido mesmo Da Batman 66 É não E eu acho que Até o elemento Do ridículo Eu não Considerando Considerando Como o James Gunn trabalha Eu acho que Ele vai Procurar encontrar Por mais que Não seja ele o diretor Mas é ele que Que tá comandando Esse universo todo Eu acho que a ideia É procurar um Batman Que tá no limiar Do ridículo Sabe Então assim Tem muita coisa patética Tem muita coisa boba Tem muita coisa engraçada Mas que Ainda assim Não torna o personagem Bobo Sabe É tentar achar Esse tom Que é o que Justamente aparece Na fase do Grant Morrison Que tá servindo de base O segundo que dizem Por aí Ou seja O Grant Morrison Tenta trazer de volta O Batman Zurenar O Batmirim Que são elementos Ridículos do Batman E que também servem Pra gente dar Uma certa risada Do próprio Batman Mas ainda assim Tem aquela coisa Sombria Pesada Então Há uma tentativa De conciliar O risível E o melancólico Tudo da vida É uma questão de equilíbrio Então Pega o risível E o sério Tenta mesclar os dois Pra trazer uma versão Diferente do personagem Até pra você Na verdade É diferenciar Do projeto Do Batman Como você falou Não adianta fazer Dois Batmans Melancólicos Fundamentados E etc Porque daí você Vai caribalizar Ainda mais as coisas Porque esse é O grande temor Do que envolve Hoje em dia Dois projetos Ao mesmo tempo No cinema do Batman Porque as pessoas Vão chegar A tocar no assunto Pô, mas E aquele Batman lá Como é que funciona Como é que vai ser isso Eu parto do princípio Que vai ser difícil Mas ao mesmo tempo Se os filmes Forem muito bons O público Pode se dar o trabalho De querer conhecer E querer entender isso E acho que é muito importante Se forem filmes medianos Se o DCO Trouxer muitos filmes medianos Isso vai ser perigoso Porque realmente As pessoas Vão se desinteressar facilmente Dos projetos Então se você já tem Um Batman Que está se consolidando Do Matt Reeves Lá com o fundamentado É importante você Ir na outra vertente Do mais leve E ao mesmo tempo Fazer um grande filme Nesse sentido Além do mais Fazer um filme Mais aventuresco Mais de ação E trazer outros elementos Que não fiquem Só nos loucos De Gotham City Também Porque pelo que eu estou sentindo Vai nesse aspecto Também Traz o Hazal-Guh Talia-Guh Fala sobre A Liga dos Assassinos Faz uma coisa Que realmente vai Nessa pegada Mais fantasiosa Também É e eu acho que Pelo que está sendo arejado Tudo é boataria Vai ser um filme Mais família A ideia é fazer Um filme mais família Até o fato De já ter os Robins E tal É para pensar o Batman Como uma figura De paisão mesmo Então aquele Herói Jovem E emo Do Robert Pattinson Não vai ser isso Eu acho que eles vão Buscar realmente Uma figura paterna Uma típica figura paterna Isso É o que acaba sendo Também um diferencial Para você trabalhar No cinema com o Batman O Batman já teve Muitos filmes que centram Nessa vertente Fora os filmes Do Joe Schumacher Que tentaram ir para outro aspecto Mas A gente tem muito Batman trevoso 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 Agora a gente pode Realmente ir para outra vertente Para tentar apresentar Para o público Essa outra Faceta do personagem Porque o problema É só ficar nisso Só ficar no Batman Realmente sombrio A gente pode explorar O personagem além disso Porque nos quadrinhos Já acontece Então é importante fazer Nas animações também Já acontece isso Que eu acho que Pelo diretor escolhido Já não dá para ser Mais tão otimista Não gostou do filme Do Flash né Nossa é muito ruim Cara Para Não dá Não deu Eu curti Eu curti Eu continuo curtindo o filme Gosto por causa do Flash E gosto dos Batmans também Mas eu entendo As pessoas não curtiram tanto Não Não Eu detestei Na verdade ele é um filme Que ele vai ficando menor Conforme tu vai lembrando dele Tem filmes que eles crescem Na tua memória Assim sabe Do tipo Pô mas aquele negócio Era interessante né Aquele negócio até que estava legal O do Flash Toda vez que eu lembro dele Eu digo Meu Deus Ele vai ficando menor Assim o filme vai se apequenando Assim sabe Entendi Mas gostou pelo menos Da cena final lá Com a mãe do Barry Aquela cena Não 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 curteu Eu vi que tu falou Que tu achou emocionante Eu disse Não Não curteu Eu gostei Cara não Eu não teve Olha Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu gostei do filme Eu acho que o melhor do filme É o Essa bilha Que é o grande Garoto problema Eu acho que ele tem um time de comédia bom As vezes eu acho que o O roteiro que boicota ele ali em alguns momentos Assim a coisa fica excessivamente ridícula Mas ele tem um time de humor bom E toda vez que o filme tenta se aproximar Porque tu pode ver que o filme é uma grande homenagem ao De Volta para o Futuro Inclusive isso é extremamente citado ao longo do filme Então toda vez que eles procuram capturar essa leveza que já tinha do De Volta para o Futuro Eu acho que o Wesley Miller segura bem a onda Agora o roteiro O roteiro boicota o próprio filme É o que atrapalha também a questão O batido de sempre que o pessoal fala CGI Essas coisas Que é problemático Às vezes você até releva Mas às vezes não dá para relevar também Então de qualquer maneira É um filme que é divisível Eu diria Pessoas têm gostado Pessoas não têm gostado Faz parte da brincadeira Tu não está querendo ser político Porque os que têm gostado É tu e mais três Pô, três não Teve uns críticos lá que curtiram Eu ouvi Tu e mais cinco Tá bom, pode ser cinco O que o pessoal perguntou bastante aqui Inclusive é uma pergunta do Matheus Wolff Ele diz o seguinte Quero que você discuta com o Alexandre Sobre a visão social do Batman Qual que você acha que é a visão social do Batman dentro de Gotham City? Você acha que é um personagem Que ele atrapalha muito mais a cidade de Gotham City Do que necessariamente ajuda? Você acha que o Batman é fascista também? Porque o pessoal tem falado muito nos comentários Pois é, isso sempre foi dito Sempre foi comentado isso Eu acho que Até pra gente contextualizar esse debate Foi muito a partir do Cavaleiro das Trevas Do Frank Miller, lá de 86 Que começou muito esse debate De um Batman fascista E, obviamente, a DC Comics Pra promover o Besouro Azul Surfou nessa e botou aquela frase No finalzinho do trailer, né? Batman é fascista Parece coisa do Batman O Batman é fascista O lance é que o Batman é um personagem Com muitas facetas, né, cara? Assim, tem abordagens do Batman Extremamente fascistas Tem um quadrinho que eu já até comentei no meu canal Que eu gosto muito Que também é uma dessas Na minha opinião Dessas joias raras esquecidas Que, inclusive, acho que nem foi republicado Acho que nem nos Estados Unidos foi republicado Que é o Batman Morcego Humano E, inclusive, esse título já gera confusão Porque tem várias Tem mais de uma história Chamada Batman Morcego Humano Então é uma específica Que é escrita pelo Jamie Delano Que é um grande roteirista Passou pelo Hellblazer Enfim, é um cara que eu gosto bastante E nessa história Ali o Batman é fascista, cara Ali o Batman é um fascistão Escroto, assim, sabe? Tu não torce pelo Batman No momento algum no quadrinho E o Jamie Delano é um cara Que passou, se eu não me engano Chegou a fazer Juiz Dredd Então ali, aquele Batman Lembra mais o Juiz Dredd Do que, às vezes, Aquela maioria das histórias do Batman Então tu tem abordagens O próprio Cavaleiro das Trevas Do Frank Miller Eu acho que é discutível Ali se a gente tá lidando Realmente com o Batman fascista Autoritário, sim Fascista, não sei, sabe? Eu acho que tem ali Uma certa margem De interpretação E de elementos Que podem ser discutidos É muito fácil, assim Você associar É porque o Batman ser fascista É discutido no quadrinho Dentro do quadrinho, né? Nas reportagens Tudo mais, assim Então me parece muito mais Um texto muito fácil De você simplesmente embarcar nessa E você ignora Muitas outras discussões Que vão acontecer no quadrinho É simplesmente taxar ele como fascista No Cavaleiro das Trevas, né? É claro que você pode discutir Numa vertente mais aprofundada Pegando os elementos do fascismo E tentar aplicar no Cavaleiro das Trevas Mas eu acho que me parece Uma visão um pouco, às vezes, preguiçosa Tendo em vista que o texto cita Três vezes Ah, o Batman é fascista O Batman é fascista O Batman é fascista Então fica muito simplista Muito reducionista Quando você vai simplesmente Nesse aspecto Envolvendo o Cavaleiro das Trevas Mas, seja como for Eu acho que, no final das contas Não dá pra gente falar do Batman Como uma espécie de entidade No abstrato O Batman é o Batman Dentro de uma narrativa Então, assim Dependendo da narrativa A gente tem um personagem Que do ponto de vista sociológico Ele é muito mais complexo E muito menos fascistóide Do que muitas vezes A galera quer fazer parecer Pra gente pegar um exemplo Que a maioria da galera conhece Vamos falar de filme O último filme do Batman Do The Batman Com o Matt Reeves Eu acho que ele é muito Mas muito interessante Porque ele leva a discussão Pra outro lugar Que é o quanto que Homens ressentidos E resignados O que eles podem fazer Diante da sociedade Então, no começo Tu tem tanto o Batman Quanto o Charada Basicamente na mesma linha No tanto que, né Tem essa jogada poética No filme Onde o Batman Começa falando Eu sou a vingança E ele percebe Que precisa ser outra coisa Quando ele vê Os capangas ali do Charada Falando Eu sou a vingança Daí ele precisa entender Que ser um herói Mas acima de tudo Ser um membro da comunidade Porque é isso que ele vai O tempo todo ao longo Do filme conquistando Ele vai reencontrando A própria cidade É ser um membro da sociedade É cooperar É ajudar É estar ao lado das pessoas Por isso que aquele final Não é do Batman Sozinho Salva todo mundo É o Batman No meio de policial No meio de bombeiro No meio de uma multidão Sendo só mais um Empregando a sua força A sua habilidade Pelo bem estar Da comunidade Eu acho que isso Por exemplo Caramba Ficar só nessas leituras Sociologizantes de boteco O Batman é fascista É fascista Tu perde de vista Olha só A quantidade de coisa interessante Que acontece ali no The Batman E o pessoal às vezes Perde de vista Eu gosto muito Como também A parte da fotografia Simboliza isso Porque a primeira apresentação Do Batman É à noite Tanto é que ele fala Eu sou à noite E tudo mais Ele aparece nas sombras Para os bandidos Lá para aquela gangue E termina o filme No raiar do sol Um novo dia Chegando para o Batman Para entender realmente A posição que ele tem que ter Para Gotham City Para ajudar realmente A cidade E essa é uma coisa Que você citou Que é importante Porque os filmes Eles pecavam bastante Em mostrar esse lado Do Batman Entendendo como Alguém que pode errar Também Que ele precisa entender O lado O papel social dele Em Gotham City Eu acredito que às vezes Até as discussões Mais importantes O Batman deveria ser O Batman deveria ser Falar sobre Não só o papel social Sobre como ele pode agir Em Gotham City Para melhorar a cidade Mas também Você reter riquezas É você falar realmente Sobre o papel Do bilionário Em Gotham City Não necessariamente Essa questão Do fascismo Me parece que o fascismo É usado muito mais Como algo pejorativo Do que necessariamente Entrando No que é realmente Os detalhes Dessa esfera política Envolvendo o personagem Me parece mais um xingamento O Batman é um fascista Não tem necessariamente Discutir realmente o que é E tem uma discussão Que eu levanto Há bastante tempo É o quanto que o Batman Se a gente for olhar De novo Cada história é uma história Mas a grande maioria Das histórias E isso a gente pega Lá desde 1939 Exploro muito Um senso aristocrático Do Batman E isso é uma coisa Que às vezes me incomoda Que o pessoal quer dizer O Batman é um burguês Não, o Batman não é um burguês O Batman é aristocrata O burguês é aristocrata Não é a mesma coisa E o fato do Batman Ser aristocrata Isso explica muita coisa Inclusive o fato De ele não gostar Dos ricos de Gotham City Porque ele enxerga Muitas vezes Os outros milionários Ou bilionários Como uma raça De... E raça mesmo Ele vê quase como Uma espécie de bicho inferior Que só vive Para acumular Reter essa riqueza Que tem a ver Com a formação da burguesia Enquanto que a aristocracia Ela mostrava poder Gastando, né Investia em artes E isso é uma coisa Que tu vê muito No próprio Batman Que tem a ver Com o protestantismo Nos Estados Unidos De constrói um hospital Põe o nome da mãe No hospital Constrói um museu Coloca o nome do pai No museu Vai fazendo essas paradas Que é uma maneira muito Olha, o que me caracteriza É que eu sou especial Que se eu não fizer isso Ninguém mais pode E o Batman diz Essa frase é a rodo Ah, precisamos Alguém precisa fazer Lembra? No primeiro filme de 89 Tem isso A Vi que veio e pergunta Para o Batman Para o Bat Keaton Por que você faz isso? E ele responde Porque ninguém mais pode E é sempre Esse senso de excepcionalidade Eu tenho que salvar Gotham Eu tenho que salvar Gotham Gotham não se salva sozinha Gotham não consegue se virar Eu 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 sou especial Eu preciso salvar Gotham Entendi Realmente É mais para esse lado mesmo É interessante Como você falou Essa questão De sempre nomear Todas as fundações Todos os Locais históricos De Gotham City Com o nome da família E até as outras famílias De Gotham Você vê muito isso Os Wayne Eram um pouco mais tranquilos Dentro da concepção Do heroísmo Que a gente vê Das histórias ali Mas você tem os Elliot Você tem os Caboport Você tem os Kane também Que é da família Do Bruce Por parte de mãe Que eram corruptos E etc Então você vê Muitas dessas construções Aristocratas Realmente nas histórias Do Batman É interessante como você Vai indo e vendo isso E o que você falou É importante também Porque esse lado do Batman Odiar os outros ricos Ou não suportar eles Acho que eu odio Não sei se é a palavra correta Realmente existe bastante Em outras histórias Se colocaram O Paul Dini escreveu Aquela história Guerra ao Crime E fala muito disso Sobre o papel social Do personagem De como ele realmente Vai conseguir curar a cidade Revitalizando ela Não simplesmente Bater nos mais poques E ao mesmo tempo Tem um ricaço lá Que ele odeia Ele simplesmente diz No quadrinho Eu tenho vontade De esmurrá-lo Por tudo que o cara Vai falando Que realmente Simboliza muito Esse lado da aristocracia Então é interessante Você pensar nesse aspecto Inclusive até mesmo O desdém que o Bruce Wayne Tem de participar Desses eventos Não é só porque Ele quer ser o Batman O tempo todo Mas é porque Ele não se sente um igual Entre pessoas Da classe social dele E isso é um elemento Sempre que eu achei rico No personagem Que é por exemplo A diferença com o Homem de Ferro O Tony Stark É um cara que se situa E que circula muito bem Dentro da sua própria classe social O Batman Não quer dizer que o Bruce Wayne É menos aristocrata Porque ele não se sente bem Andando entre ricaços Mas ele não consegue Ter um sentimento De pertença Isso é uma coisa Muito, muito evidente nele E reforça esse caráter Que eu acho mais complexo Do Batman Que é um cara Que teria tudo Para estar acompanhado Para estar Junto de outras pessoas Para conseguir De alguma maneira Curtir a vida Feito um bilionário Faz E é o mesmo Mas tudo leva ele Sempre para uma auto-alenação Ele precisa sempre Se desligar das pessoas Se separar delas Porque ele não consegue Encontrar nenhum estado De pertença Daí que vem aquela disputa Inclusive conceitual Que eu acho muito boa Também já fiz vídeo Sobre isso até lá No Conexarjeta Entre o Frank Miller E o Grant Morrison Porque o Frank Miller Vai basicamente dizer Que o Batman Se veste de Batman Porque ele é um cara Que é dodói da cabeça E já o Grant Morrison Vai ter uma leitura Que vai muito em sintonia Com a teoria queer De que o Batman Não fica louco Porque se veste Batman Ou seja O vestir-se de Batman O travestir-se É o seu ponto de encontro Com a sua identidade Com aquilo que ele não consegue ter Quando ele está diante dos outros É um ponto interessante Se pensar no personagem E esse é outro destaque Que precisa ser dado Porque quando a gente Tem essas discussões Envolvendo o cara Ser fascista Ou ser fascista Você pega Na verdade Uma vertente única De pensamento do personagem Só que você tem Vários tipos de Batman Sendo retratados por aí Que é uma coisa Que eu sempre defendo no canal Você tem o Batman De Grant Morrison Você tem o Batman Do Frank Miller Você tem o Batman Do Scott Snyder Você tem vários tipos de Batman Tem o Batman Do Adam West Batman do Michael Keaton E cada um vai trazer Uma característica Que você pode Ou colocar realmente Uma esfera Que possa ir mais para o fascismo Ou você pode colocar Uma outra esfera Que vai para um lado Um pouco mais social Gosto muito por exemplo Dos trabalhos do Daniel O'Neill Foi o período Onde o Batman Começou a ter as fundações Ele começou a ter esse lado Pensando um pouco mais Em trabalhar o social Da cidade Que vai para uma esfera Totalmente diferente Então a primeira coisa Que você tem que se perguntar É qual o Batman Que a gente vai discutir Dentro dessa Dessa esfera política Que acaba faltando realmente Mas é muito porque O pessoal tem no imaginário Mais os filmes Do Homem-Morcego Pegam mais o Batman Dessa mídia Para poder discutir E às vezes nos quadrinhos Isso já também é estabelecido É discutido também Com mais afinco E o Gazzetto falou do Daniel O'Neill O Daniel era um ripongão Era óbvio Que ele ia ter essas questões Sociais para o Batman O Daniel O'Neill Era um cara Abertamente de esquerda E foi editor do Batman Porque foi uns 20 anos Ele chegou a passar de 20 anos Acho que como editor da revista É não Ele começou a editar o Batman A partir de 86 e 87 Tanto é que ele é considerado Colocado como editor De Cavaleiro das Trevas Mas ele ali participou menos Quem editou mais Foi o Len Wein Ele começou a pegar mais A partir de Batman 1 Realmente Ali o editorial Aí ele assumiu tudo Ele foi até o final da Terra de Ninguém Editando Sendo editor-chefe Foi uma década então Que eu considero Em termos editoriais A melhor fase do Batman Eu acho que o Denis O'Neill Era um excelente editor Além de ser um grande roteirista Ele era um grande editor Ele soube trazer uma coesão Ali para os quadrinhos do Batman Que eu acho que Sinceramente nunca teve antes Nunca teve depois Exatamente Inclusive é uma pergunta Que já me fizeram Que eu vou tacar para você aqui Você prefere o Denis O'Neill Como escritor Ou como editor Ah, eu gosto dos dois Cara, eu gosto dos dois Mas assim Para não fugir da resposta Ele como escritor Ele é mais um Como editor É só ele Ah, isso é verdade É Quando você coloca ele Como editor É difícil Tem o editorial Dos anos 2000 Acho que é do Bob Bob Shrek Se não estou enganado Posso estar errado aqui Vou falar o nome dele Mas ele trouxe Aspectos interessantes Ali com o Greg Hooker Ed Brubaker Tivemos o Gautam Centro Nesse período Que é um período bacana Mas ainda assim Quando você fala de editor mesmo O cara que vê na sua mente No primeiro momento É o próprio Denis O'Neill Por tudo que ele fez Você falou sobre a coesão Realmente Ele soube explorar muito bem isso As mega sagas Vieram com ele Queda do Morcego Terremoto E assim por diante Contagem Antes do terremoto Isso eu lembro bem Que foi a época Que eu estava vidradaço Foi a queda do Morcego Na verdade Veio antes Prodígio O pessoal não lembra O primeiro esboço deles De organizar uma saga Foi aquela que é Prodígio Hoje pensando em termos Dessas sagas grandes É até uma saga curta Sei lá Quatro histórias Pequenininha Aí depois vem O queda do Morcego Vem Contagem Lembra de Contagem? Porque eu acho muito boa Aquela saga O filho Prodígio Acho que vem depois É porque a queda do Morcego Aí o Bruce Ele volta rapidinho Daí o Dick assume Aí vem o Contagem Realmente que é A saga do vírus Do esmagador Aí vem o Legado Do Demônio Que é a continuação Do Contagem Aí vem Terremoto E depois termina Com Terra de Ninguém Que é uma saga gigantesca Mais de um Julgão de Saga Exatamente E são fases interessantes A Contagem É fantástica A Terremoto Eu gosto muito Eu gosto muito Do período que Gotham ficou destruída Antes da Terra de Ninguém Que é chamada Aftershock Que daí a Batfamília Tinha que lidar Com as consequências Da destruição E como que eles Iam reconstruir Gotham City Como um todo Até que chega A Terra de Ninguém Realmente É um período Muito bem Elaboradas histórias E são momentos Bem trágicos Que a Batfamília Vai lidando Então realmente É um período Riquíssimo Que só teve Uma publicação No Brasil Que foi da editora Abril Nunca mais foi republicado Ah tu diz Aqueles períodos de histórias Logo após o Terremoto É tem razão Essas igualbós da vida E tal Não publicaram Não publicaram É uma fase bacana Inclusive você tem uma preferência Nessas mega sagas aí Que foram publicadas Nos anos 90 Pelo caráter afetivo Contágio Contágio eu tenho Todo um carinho Porque foi logo Quando eu comecei A colecionar A revista mensal Sabe Aquelas capas Aquilo teve um impacto Mas eu preciso reler A última vez que eu li Foi lá em 1990 E pouquinho Então eu não sei Preciso reler Para dizer Qual que é Qual que é melhor E tal Não posso Não prefiro Não opinar Para não se comprometer Até Contágio Teve até Foi contágio Não Foi a partir de terremoto Que teve a caixinha Que a editora Abril lançava Que se fazia coleção Não sei o que Era muito bacana Essas caixinhas Então enfim Mas é um período Muito bom Do Denis O'Neill mesmo Eu gosto bastante E vamos ver Se a saga do Batman Ela vai chegar Essas publicações Você tem comprado A saga do Batman Tem acompanhado? Tenho Não Esse daí Eu não estou deixando passar Porque pô É um período ali Com a dupla Alan Grant E Norm Bray Fogle Eu acho Nossa Fantástica Fantástica Nossa Acho muito bom Uma das melhores duplas Que já passaram pelo Batman Sim Excelentes trabalhos no Batman A maioria deles Tudo passaram na Inglaterra Pelo Juiz Dredge São caras que tiveram Essa experiência Não, mas é porque Eu acho que tem coisas ali Tem pontos em comum E aí eles Quando chegam no Batman Eles já vêm assim Com um certo Um certo conhecimento Um certo domínio narrativo Estético Que eu acho muito bom Aliás, já que tu falou De artistas Deixa Posso eu fazer uma pergunta? Manda bala Vamos lá Kelly Jones Tu gosta? Eu gosto Eu comecei a acompanhar O Kelly Jones Nos anos 90 Por causa da revista Mensal do Batman E eu gostava Da estética do Kelly Jones Eu achava bacana As orelhinhas gigantes E assim por diante O Batman todo preto também A capa que parecia Um véu de noiva Porque se arrastava no chão Você gosta do Kelly Jones? Eu adoro Eu adoro Todo mundo esculacha E tal E eu tenho até Coletânea importada Que saiu da arte do Kelly Jones Eu tenho Porque eu adoro O trabalho dele Eu gosto bastante Eu gosto muito Da trilogia do Vampiro Que ele fez O Elseworld Você já leu esse? Já, já Mas é a arte Porque o roteiro é do Dogmash ou do Chuck Dixon? Do Dogmash Que eu acho Meia boca Você acha meia boca? É Os dois nunca foram Grandes roteiristas Mas de fato O trabalho cresce É uma história legal Muito em função Da arte do Kelly Jones É porque Eu gosto muito Da trilogia Porque Começa A dupla Do Dogmash E Kelly Jones E depois eles passam Para a revista mensal Do Batman Na fase Da revista Do Homem e Morcego Que fazem Todo o Batman Com o novo uniforme E assim por diante Faz essas histórias Que tem essa estética Mais Eu não digo cartunesca Mas é uma estética própria Do Kelly Jones Que ele sabe fazer muito bem E realmente É um momento marcante E sempre Eu falo aqui no canal Que quando eu acompanhava Essas histórias Era sempre uma discussão Sobre a arte Do Kelly Jones Nas cartas Dos leitores Que era publicado Pela editora O pessoal falava Que gostava pra caramba Tinha gente que odiava É realmente Uma discussão Muito interessante Mas pra mim É um artista Que ele é muito Marcante com o Batman Eu realmente gosto Muito do trabalho Que ele fez Ele é um neo-expressionista Então obviamente Ele vai distorcer A galera às vezes Queria ficar com realismo Pô a graça É justamente essa Uma orelha de Batman Que não tem mais fim Uma capa que Parece que tem Cinco metros De comprimento Ou seja O Batman é muito mais Enquanto personagem Porque Kelly Jones Interessa muito mais O que ele expressa Do que o que ele retrata Exatamente Inclusive você tinha Um paralelo Porque você tinha O Kelly Jones De um lado Daí você tinha Uma coisa um pouco Mais realista Com o Graham Nolan Na época Nos anos 90 Que daí fazia Uma coisa mais bonitinha Eu gostava muito Do trabalho do Graham Nolan Também Então você tinha Essas duas vertentes Mas ainda assim O Kelly Jones Ele trazia Algo diferente Para a revista Que foi muito mais marcante Então é realmente Um artista Muito diferenciado Eu gostava bastante Do trabalho dele Ó, tem outra pergunta Aqui do Thiago Meira Quero saber quando o Link Vai falar da série animada Do Batman no quadril da Sarjeta E é lógico O que você pensa Sobre essa série animada Aí Alexandre Bom, quando é que eu vou fazer Eu não sei Porque eu queria ter A paciência que tu tem De estar falando Episódio por episódio Episódio por episódio Eu acho que provavelmente Vai acontecer de eu pegar Um episódio ou outro Que eu acho muito Muito interessante E analisar Isso em algum momento Vai acontecer Eu acho a série maravilhosa Eu acho que Quase todo mundo Que é fã de O Batman Vai dizer isso Até porque ela Tecnicamente é maravilhosa Ela ganhou prêmios Na época e tal Então ela Do ponto de vista técnico Já é muito boa Mas ela tem uma concepção Artística que eu acho Muito, muito boa Por exemplo Para criar ali O universo desenho animado Eles cunharam Uma estética Que é chamada De dark deco Que é para beber Na arte deco Ali dos anos Anos 20 Anos 30 40 E tentando pensar Como que essa estética Que é mais ou menos Ali do período Onde o Batman Surge nos quadrinhos Como é que ela seria Nos dias de hoje No caso Anos 90 Daí essas escolhas estéticas Que eu acho muito interessantes Como por exemplo Tem computador Só que as telas São em preto e branco Eu acho isso Tão divertido São coisas pequenas Mas que vão criando Atmosfera Então É muito bacana O quanto que Essa série mostra o Batman Num mundo Que não é o nosso Portanto Esse mundo tem As suas próprias regras Mas ao mesmo tempo Poderia ser E obviamente Marcou a infância Pô Eu lembro que eu tinha Os bonecos Não todos Caríssimos Mas alguns eu tinha E muitos vilões Eu conheci pelo desenho Eu nunca me esqueço Quando eu vi a primeira vez O espantalho Que eu disse Quem é esse? Eu tive Quem é esse cara? Razagul Era um vilão Que eu tinha muita curiosidade Porque eu comprei uma vez Um brinco Eu vou mostrar essa porra Tá aqui do meu lado Peraí Porque a minha filha brinca Eu brinco com a minha filha Com isso Tu lembra desse negócio aqui? Tu chegou a ter isso Esse jogo do Batman Olha que legal É porque Aí tu tem uma Tu tem que salvar o Batman Os personagens do Batman Aqui dentro E aí tu tem uma roleta E aí tu tem que escolher Qual personagem que tu vai tirar E tal É bem legal E aí Muitos dos vilões do Batman Eu conheci Por esse catálogo aqui Cara Eu comecei a ver isso aqui E eu disse assim E aí vários eu não sabia Quem era E eu lembro que Aos poucos Eu fui vendo o desenho Esses vilões foram aparecendo Eu fui conhecendo Mas o Razagul Tu lembra que o Razagul É um episódio tardio Na série Cara Eu tinha um fascínio nesse cara Porque eu não sabia Nem o nome dele Eu disse Eu chamava ele de Drácula Sabe Eu disse Que é esse vampiro Que é esse Drácula aqui E isso me marcou assim Até que uma hora eu disse Ah esse é o Razagul Que massa E tal Então enfim O desenho é muito bom Né bicho Sei lá E esses dias Aliás Até vou brigar contigo aqui Vou brigar contigo Porque eu fiz errado Tu já falou Que tem uns episódios fracos Não tem episódio fraco Nesse desenho Exceto O Natal Exceto o Natal do Coringa Que é uma merda Todo o resto É muito bom É bom Todo o resto é excelente Não tem episódio fraco Às vezes eu dou uma equilibrada Tudo na vida Uma questão de equilíbrio Eu tento achar os melhores Aqueles que são mais ou menos Eu falo Olha esse é um pouco mais fraco Mas não que seja ruim Obviamente É aquela coisa Aqueles que são nota 10 E os que são nota 11 Exatamente É bem isso mesmo É porque realmente Tem muitos episódios excelentes Chega uma hora Que você vai vendo episódios Ali que são Os caras vão Quando você pega os episódios Do Paul Dini Que o cara faz referência À televisão À teatro À arte Você vai vendo Muitas coisas interessantes São construídas Com os personagens E realmente é uma coisa Assim de outro mundo Quando você para Para analisar cada episódio Assim você vai achando Cada coisa Você fala Pô os caras realmente Estavam muito à frente Do tempo deles Então realmente É um negócio muito bom E eu só falei mal Do Natal com o Coringa Porque se tu for lembrar O Natal com o Coringa Eu acho que foi o primeiro E ali eles já estavam Com uma coisa mais infantilóide Ali parece que eles já estavam Buscando o Tom Aquele é ruim Na minha resenha até eu falo É de Natal Mas é ruim Mas é de Natal Pelo menos é de Natal A gente releva Mas realmente Os primeiros episódios Eles demoraram Para achar o Tom Eu lembro uma entrevista Que o Bruce Timm Falou que foi a partir De Duas Caras Que eles realmente encontraram O Tom que eles queriam Seguir com a série Que daí você vê Que realmente tem Uma grande mudança O Duas Caras Com o episódio Em Duas Partes É um dos melhores episódios Que tem na animação A partir desse episódio Que você vê que realmente O negócio mantém um nível Que é fantástico O que eu revi recentemente Com a minha filha E eu fiquei de cara Como aquele episódio é bom É aquele que o Batman Perde a memória E ele vai parar Num campo de trabalho escravo No deserto Os Esquecidos Não, Os Esquecidos É uma coisa assim Tem um episódio que é É uma coisa nesse sentido Mas eu lembro desse Esse é bacana Cara, eu gosto muito Desse episódio Eu fiquei de cara Assim, o quanto que é madura A discussão O quanto que tem ali Uma série de camadas Tem, até tem a ver Com as coisas que a gente Tá falando aqui Da questão social do Batman Tem uma parte Que ele se lembra Quem ele é como Bruce Wayne E aí ele tá na rua Andando E ele dá dinheiro Pro pedinte Ele dá pra outra E aí de repente Ele não consegue mais E não para de vir gente Não para de vir gente E aí ele tem aquela Aquela frustração Que é como isso que eu tô falando Que é uma coisa Tipamente aristocrática Do tipo Pô, eu sou tão excepcional E eu não consigo salvar as pessoas Eu preciso salvar as pessoas De outro jeito Eu preciso encontrar um jeito E é nesse jeito Que ele vai se lembrando De quem ele é Eu acho esse episódio Muito, muito bonito Ele é muito bom Inclusive é uma coisa Que aparece bastante Na animação Essas discussões sociais A gente tá falando Tal coisa de episódio É muito evidente na série Eles falam Eles batem muito No pé disso Eles colocam muito Bruce Wayne discutindo Esses detalhes Até mesmo tem um episódio Lá que envolve Umas crianças Que são colocadas no esgoto Tem um cara Domina A criançada Lá que tem um jacaré gigante Então você vê muito Aparecendo na animação Que é uma coisa Que realmente Acaba trabalhando muito bem O personagem E aquele episódio Esse aí Do cara lá Que escraviza as crianças Com um jacaré gigante Esse episódio Me marcou Quando eu era criança Porque o menino Ele vai pra mansão Wayne Tu lembra disso? Ele pega uma arma E o Batman fala Crianças e armas Não se misturam Eu achei Foi importante pra mim Quando eu era criança Escutar isso Foi uma coisa importante E também tem uma outra coisa Esse episódio Que eu acho curioso É que talvez tenha sido No episódio que o Batman Matou Porque lembra que ele termina Falando pro cara Que ele não mata Mas pela primeira vez Ele está tentado A fazer isso E a gente não vê mais o cara A gente não vê o cara Ser preso O cara não sai do esgoto As crianças saem A gente não vê aquele cara sair Esse episódio também tem Uma ambiguidade moral boa Mas tem um episódio Que eu queria comentar contigo Que eu acho que é o mais adulto Ele até chega a ter um ritmo Vamos dizer Chato No sentido de História de super-herói Porque ele não tem Grandes peripécias Que é aquele Dos mafiosos Que eram amigos de infância E um perdeu a perna no treito Lembra daquele? Lembro, lembro Eu acho lindo esse episódio Mas é assim É aquele episódio Que dá pra ver Que eles mesmos fizeram Esse vai ser o episódio Que a gente não vai ter audiência Mas a gente quer contar Uma história adulta Saca? Que tem a Batman E eles fizeram Eu gosto muito Muito desse episódio também É porque é focado Mais no mafioso Que está perdendo Está perdendo a força Na máfia Está sendo caçado lá Tem o filho dele Que é drogado Aí tem um amigo dele Tem todo um plot twist No final também Que a gente diz Ah, se entende O lado dele Mas realmente o Batman Quase não é protagonista Quem é protagonista É realmente esse mafioso Que está tendo problemas Com a máfia de Gotham Que é um mafioso Que apareceria em outros episódios Também Ele apareceu no episódio De origem do Robin Que eu gosto bastante Esse episódio É realmente assim Um episódio diferenciado E você tem outros episódios Nesse sentido também Às vezes o Batman Não é o protagonista da vez Eles acabam colocando Outros personagens E o Batman ali Quase como se fosse Um coadjuvante Então é legal também Essa faceta Essa vertente Do Animated Series Pra mim talvez A melhor adaptação do Batman Fora dos quadrinhos É, eu acho também E olha que eu me permiti ler E ler e assistir Ler não, né Eu me permiti assistir A The Brave and the Bold E The Batman Que são mais infantis Então quando eu vi Esse negócio Eu já estava adulto Mas eu ainda acho Que o Animated Series Consegue traduzir melhor Aquilo que a gente costuma Ver nas histórias em quadrinhos Com certeza Realmente é uma adaptação Que faz jus ao Batman E hoje em dia É uma franquia apartada Do personagem Que tem muitos fãs, né Realmente uma coisa diferenciada No próprio núcleo do Homem Morcego Aliás O que que tu acha Desse desenho novo aí Que eles falam Que é o sucessor espiritual Do The Animated Series Como é que é o nome Que vai ser Essa série nova aí Que vai sair O Caped Crusader Empolgado Qual a expectativa Não, empolgado a gente fica Mas qual é a expectativa Não, minha expectativa Tá alta, cara Porque Assim Tem a produção do Bruce Timm Que o pessoal fica meio Pô, esse Bruce Timm Porque tudo que ele fez no passado Que o pessoal tem Um pouco de problema com ele Mas tem o Matt Reeves Produzindo Aí você tem o Ed Brubaker Que é o chefe dos roteiristas Aí você vai ter o Greg Hook Escrevendo também Aí você vai ter Outros roteiristas bons E eles vão pegar Esse lance mais O Batman Com uma vertente dos anos 40 Trazer algo Mais pro que é A visão espiritual Do Batman Animated Series Nessas primeiras temporadas Isso criou um grande hype Pra mim, né Eu sempre digo Que o hype é perigoso Mas, cara O Brubaker É um cara que é muito bom Eu sou muito fã Dos quadrinhos dele Sou muito fã Da fase dele escrevendo Batman, de Gotham Centro Então é difícil eu não ter o hype É difícil Eu tento não ter Mas é difícil Não sei o que você está esperando Você está com o hype também É aí que está É isso que eu estou querendo dizer Está tudo tão encantador Que eu estou dizendo Cara Quando isso acontece Quando os astros se aliam Para sair algo perfeito O perfeito Tende a não vir Eu estou torcendo também Que seja maravilhoso Eu quero muito Mas eu estou com medo É tanta gente boa reunida É tanta gente boa reunida Que é capaz do negócio No final de contas Nem ser bom Porque A gente acaba Querendo a noite Vai já com Uma expectativa Muito nas tampas É, isso que é o problema Você vai pensando Pô, os caras jogaram aqui Várias cartadas intensas Para você assistir esse negócio Só a gente graúda Aí tem chance Que realmente você Se dá uma decepcionadinha Por tudo que você está esperando Então, até lá Tem que realmente Tentar dar uma contida Nesse hype Mas é difícil Porque realmente Tem muita gente boa Nessa produção Então é isso Meus amigos e amigas Foi o nosso papo Aqui de quase uma hora Na edição vai ficar Um pouco menor Mas foi muito bacana Saber os gostos Do Alexandre envolvendo o Batman Que eu estou Sempre assistindo o canal dele Lá eu vejo ele Comentar o Batman Falar mal do silêncio Falar de histórias também Diferentes do personagem Então é sempre bacana Mas é isso Alexandre Abro o microfone Para você E fazer o seu jabá Como é que o pessoal Te encontra Para falar sobre Batman E outras coisas Eu estou aqui No Youtube de meu Deus Como diz o Fábio Com o canal Quadrinhos na Sarjeta E com a N Sarjeta Também está no Instagram QN Sarjeta Também está no TikTok QN Sarjeta Também estou no Twitter Aí é Link Underline Alexandre Se você quiser arranjar Briga comigo lá no Twitter Volta e meio Eu acabo brigando com você E é isso Valeu Obrigado pelo convite Fábio Foi muito bom Estar aqui Batendo papo contigo Eu que agradeço Sempre foi bacana Conversar sobre Batman Ainda mais trazer o pessoal Então é um projeto Que eu estava querendo fazer Faz um tempinho De trazer mais amigos Para conversar Sobre o Homem-Morcego Então meus amigos Agradeço a companhia Entre lá nos canais Do Alexandre Para ver mais Informações Sobre quadrinhos E aproveite também Curta Compartilhe Comente aqui O que você achou Da conversa Se eu tenho que chamar Mais pessoas Também Para conversar Sobre o Atman Aconselhe também Fala Faça sua sugestão De outras pessoas Para convidar aqui Então mais uma vez Obrigado Alexandre Pela companhia E obrigado você Por ter assistido Valeu Até a próxima E fomos Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri